Eu sou o Clavisão Carlos, tenho uma idade compreendida de 33 e 55 anos, e hoje eu vou dar close na balada. O que Deus não me deu de beleza, Deus me deu de aqué. Então, eu não preciso fazer a Carolina Ferraz na balada, bona. No closet, Marisa, C&A, Renner, Riachuelo. Agora vamos na locadora e alugamos um Ferrari por uma noite, dividimos no cartão e 30 vezes, e qualquer um pode fazer isso, né? Até naquele Mastercard mais, mais fuleiro você pode fazer isso. Agora vamos aos truques, Mona, pra conseguir um VIP na boate. Se a promoter é feia, fica mais fácil, dá uma cantada. Joga um charme e ela vai te dar um VIP. Depois pega o cartão, o mesmo que parcelou o carro em 30 vezes, e paga uma cajuína. Rosner sempre faz cara bonita e gosta de tudo, qualquer bebida que você dê pra ela, ela vai achar lindo. Entrou VIP, próximo passo, consegui ir pro camarote VIP fazendo a linha ainda, né? Tudo no truque. Nessa hora o truque da galinha morta sempre funciona muito bem, né? Você cola em alguém que você já tá lá dentro e você termina entrando. Não tem como. Outra dica importante, Mona, é ficar amiga do segurança, né? Porque os alibãs sempre te ajudam a entrar, furam a fila, se tiver uma confusão, um taparil pra cá, um taparil pra lá. Eles tão lá, sabe o que você é? Paga um maço de derby, tá tudo resolvido. Os negão são tudo gente fina. Eu confesso, adoro uma cidra cerezé. Pode ser uma cidra de pêssego, pode ser uma cidra de hortelã, uma cidra de abacaxi com menta, uma cidra de água de suco pasteurizada também. Eu acho elegante. É uma delícia. Fico lúmulo com colocão alto, é muito bom. Uma coisa indispensável de você agregar no seu círculo social nessa noite de balada é um díler. Um díler é toda a diferença. Ele conhece rico, puta, michê, travesti, díler é vida. Vamos também agregar umas amapô. Amapô do bem, né? Porque amapô chama boy do bem. Boy do bem é nekudo. Então já sabe, né? Boy do bem, depois rola aquele catch. Tudo é uma questão do baigão bater com os boys. Sabe uma bachária que eu adoro fazer na balada? Peidar no meio do dance floor. Peidinho. Tipo de música que eu gosto na balada? Ai, cara, eu gosto de funk, funk indie. Gosto também de sertanejo dubstep. Cara, se você não tem um Orkut, você não é nada nessa vida, tá? Aproveita também e abre um YouTube pra postar os videozinhos, né, mona? Agora me fala a verdade. Olha pra lente da verdade e me fala que... Quem não queria estar no meu lugar? Dando close, pinta, condição, né? É tudo no truque. Porque a vida é um truque, mona. Se liga, tudo é uma ilusão de ótica. Nada mais do que isso, entendeu? E eu quero mandar um beijo pras chateadas e um beijo pras magoadas.